Ela é uma extensão da tecnologia que já conhecemos e promete muitas mudanças com o uso da realidade em 3D. Por meio de dispositivos ou equipamentos, será possível ter sensações, estar em um ambiente tridimensional para aprender, fazer compras, visitar outro canto do mundo. Como essa inovação deve entrar em nossas vidas e como estarmos preparados? É o assunto do Santa Inovação, que começa agora, aqui na TVA. Seja em jogos ou em tantas outras experiências imersivas, a sensação de estar em um local sem sair do lugar e experimentar de diversas formas esse ambiente que só existe no mundo virtual. Alguns já vivenciaram essa nova tecnologia chamada realidade virtual aumentada, que promete trazer muitas novidades, seja na educação, no mercado, na ciência, na medicina. Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos de forma remota aqui no Santa Inovação, o professor Márcio Vieira de Souza, que é professor de pós-graduação do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, também doutorado em Engenharia da Produção na UFSC e um dos fundadores e coordenador do Educação Fora da Caixa. Professor Márcio, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Obrigado pelo convite. E também recebemos aqui de maneira remota o Felipe Cunha, ele que é engenheiro e desenvolvedor e diretor executivo da Belpsi Technology, startup que cria tecnologias imersivas para o metaverso. Muito bem-vindo, meu xará, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, então. Felipe, vamos começar com você, então. Para a gente iniciar esse papo aí, vamos apresentar de maneira didática ao público o que é a realidade virtual aumentada. Legal. A realidade virtual, então, é uma nova tecnologia, na verdade, nem tão nova assim, mas é uma tecnologia que permite que ela cubra todo o nosso campo visual e nessa imersão a gente consiga acessar espaços e ter sensações como se a gente realmente estivesse se teletransportado para aquele local. Então, o principal item aí, Felipe, para que a gente possa visualizar, são aqueles óculos, né? O óculos de realidade virtual aumentada. É lógico que durante o programa a gente vai falar que existem outras ferramentas, outros mecanismos para dar essa questão da sensação, mas a principal ferramenta é o óculos, então, né, Felipe? Isso. A tecnologia é mais... Falando de metaverso, a gente pode acessar de outras tecnologias, mas a tecnologia mais completa é com o óculos de realidade virtual, onde a gente consegue emergir nos ambientes. Perfeito. Professor Márcio, realidade virtual mista, expandida, qual a diferença de forma simples aí, professor, entre essas realidades? Bom, a gente tem, digamos assim, hoje, né, com a discussão aí do que seria o metaverso, todas essas plataformas que estão ali, e a gente, digamos assim, a realidade, como já disse o Felipe, a gente já não é uma coisa nova, né? E toda essa nomenclatura, ela está variando muito e cada vez se popularizando mais a partir do que você falou aí, da hibridização desse processo. Então, você tem os hardlets, que estão cada vez mais... Por exemplo, você falou do óculos, né? Agora, por exemplo, antigamente um óculos desse era uma coisa bastante cara, difícil só, né? Muito elitizado. Onde ele conseguiu avançar mais essa parte da realidade virtual aumentada é na gamificação, né? Nos jogos. Então, isso a gente tem hoje, digamos assim, com até milhões de usuários, que, de certa forma, para ver quem joga, quem é ficcionado em jogos, não é uma novidade tão grande, né? Então, ao contrário, eles estão aí com essas imersões e tal. Só que, mais recentemente, nos últimos anos, um pouco antes da pandemia e também durante a pandemia, nós temos um avanço bastante grande no que a gente pode dizer, do que você chamou, né? E que alguns chamam de hibridização, onde você tem, com os celulares, né? Os smartphones, todo um processo de integração, né? Utilizando, inclusive, você pode, com uma caixa de sapato numa escola, fazer um óculos de realidade virtual, porque você baixa um aplicativo, bota o celular ali, né? E utiliza isso de forma bastante barata, né? Então, vários fenômenos estão acontecendo ao mesmo tempo, que ajudam nessa hibridização e nesse aumento, né? Do que a gente pode chamar de realidade virtual, a realidade 3D, a realidade aumentada, né? Que é esse avanço todo. e que agora tem a discussão aí, né? Como foi colocado já, do metaverso, né? Esse mundo do metaverso, que é, digamos assim, um ponto agora de expansão e de massificação desse processo que nós vamos conversar aqui. Perfeito. Felipe, o professor estava falando ali da questão da adaptação, né? Hoje existem, então, diferentes formas de se acessar esse mundo virtual, né? Nessa realidade virtual aumentada. Então, o smartphone, ele não vai ser deixado de canto com o decorrer do tempo, ele vai ser uma ferramenta que vai ser, inclusive, inserida em todo esse mecanismo? Isso, na verdade, é uma discussão até, uma discussão longa, até que existem alguns futurologistas que estão dizendo que até 2031 as pessoas não vão mais estar utilizando o celular, porque com a questão da realidade virtual, com a democratização dos equipamentos, não tem muito motivo a pessoa poder olhar só numa mini tela, se ela pode ter todo o campo de visão dela. Então, ali, nesse campo de visão, ela pode ter, sei lá, uma câmera filmando a sua casa, na outra tela, umas mensagens, na outra tela. Então, ela tem 360 graus para explorar. Então, talvez o celular, daqui a alguns anos, já não exista mais ou não se use mais tanto. Nesse sentido, só para complementar, a tendência que eles chamam de IOT, ou Internet das Coisas, que é justamente essa questão de, inclusive, tecnologia, como disse aí o Felipe, que o pessoal está chamando de tecnologia de vestir, que é toda a tendência dessa realidade virtual aumentada e dessas plataformas e de elas estarem em toda casa. Então, na casa, no trabalho, no lazer. E, nesse sentido, nós já estamos vendo algumas coisas. Então, se fala, por exemplo, na tecnologia de óculos, óculos mesmo, como este meu aqui, que é um apoio para eu enxergar melhor, mas que também já tem tecnologia hoje de que está investindo na realidade virtual no óculos tradicional. Inclusive, empresas, grandes empresas, que já estão com essa tecnologia desenvolvida, em que a realidade virtual conectada aos óculos tradicionais, por exemplo. E também a questão das televisões, que a gente está vendo aí com streaming, com internet, cada vez mais a sala, além da cozinha, que já está bastante integrada nas tecnologias, a sala e agora a roupa de vestir. Interessante. Aproveitando esse gancho, Felipe, do professor Márcio, como é que a gente pode trazer para a realidade das pessoas que nos assistem agora aqui pelo Programa Centro de Inovação, o que vai mudar na vida delas aos poucos? O professor falou aí da questão da televisão, da cozinha. A gente sabe muito que as empresas vão utilizar o metaverso, a realidade virtual aumentada, mas para quem está em casa lá, no seu dia a dia, de que maneira que vai mudar a sua rotina com a inserção dessa nova tecnologia? Legal. Então, o metaverso vai ser uma nova evolução da internet. Então, tudo que a gente viveu até aqui, tudo que a gente desenvolveu até aqui, muitos especialistas dizem que foi um treinamento para que a gente entre no metaverso. Então, tudo aquilo que a gente tinha anteriormente de forma 2D, então, os sites, os e-commerces, tudo vai passar a ser tridimensional. E o celular, hoje em dia, ele já não tem mais muito o que evoluir. Hoje em dia, evolui a câmera, evolui a bateria, um pouco de memória. Então, quando as pessoas começarem a fazer essa experiência e verem que, com a realidade virtual, elas conseguem ter muito mais possibilidades de interação, fazer uma reunião, você se sente realmente como se a pessoa estivesse do teu lado. Em alguns momentos, depois de utilização, você esquece que você está no mundo real. Então, acredito que, num primeiro momento, vai ter esse movimento das empresas entrarem, mudando a sua forma de apresentação. Então, os sites não vão ser mais tão 2D e mais como se fossem tours virtuais, nos navegadores. E conforme as pessoas forem experimentando e a tecnologia for popularizando, isso vai começar a mudar na vida das pessoas. Em vez de comprar um celular novo, a pessoa vai comprar, talvez, um álcool de realidade virtual. Perfeito. Professor, não existe uma preocupação com relação também a essa utilização? Eu sei que é uma coisa muito à frente ainda, para popularizar, mas hoje a internet já é uma preocupação, as redes sociais principalmente. Passam muito tempo, os jovens passam muito tempo ali nas redes sociais e acabam deixando a chamada vida real um pouco de lado. E com essa imersão quase que total, com óculos e com um mundo paralelo mais ativo, essa é uma preocupação também que se aflora nesse momento, professor? Sim, sem dúvida. Essas questões são muito importantes. E os impactos disso, que a gente já tem visto no mundo digital, na cybercultura toda, nós temos vários desafios, como o Felipe Cunha falou, que, na verdade, eles são bom, digamos assim, dar uma dimensão em 3D, mas que são já questões que estão aí. Desde questões específicas, possibilidades, claro, positivas, como, por exemplo, utilização na educação, de inovação, etc., expansão, temos desafios que são, não apenas massificar, mas democratizar realmente, ter políticas públicas para isso, como também cuidar com o impacto. O desafio do fake news, que está aí, vocês imaginam um fake news em 3D, quer dizer, esse é só um exemplo das questões todas que estão. Se no mundo considerado, entre aspas, real, o Pierre Levy já colocava, que o real não é, e o virtual, eles não são opostos, são dimensões diferentes. isso já nos anos 90, tem um livro do professor francês, pesquisador francês, Pierre Levy, que se chama o que é virtual, em que ele já colocava isso. O virtual é uma par da semente, é uma projeção que a gente faz. Então, isso é uma dimensão de projeção do mundo que está aí. Então, o 3D, a plataforma, ela vai trabalhar, e vai ter os desafios. A mesma coisa que a gente tem na internet, www, hoje, na web, que já foi um passo muito importante de desenvolvimento no marco, agora nós vamos ter um outro. Então, dessa web 2.0, eu não gosto muito de numerar essas coisas, 2, 3, porque, na verdade, o trabalho é exponencial, não é aritmético, web 1, 2, agora 3. Não, ele é uma web exponencial. Nós vamos conectar, sim, de que a dimensão é muito maior do que simplesmente uma soma de questões. Mas ela também vai ter impactos, como já tem hoje. Então, a gente tem de sexualidade, educação sexual na internet, a gente tem muita pornografia. A gente tem coisas extremamente autoritárias e manipuladoras na internet, e tem coisas positivas no sentido da educação. Então, essas questões vão ser desafios que têm que ser trabalhados, e tem um grande desafio nesse sentido, que é a questão do Estado. Porque, como disse o Felipe Cunha, no mercado há uma expansão inicial importante, e aí vai envolver outras coisas, que não só a realidade global. Todas as coisas como criptomoedas, todos esses processos que vão, cada vez mais, serem intensos nessas novas plataformas, ou nesse metaverso, ou nos metaversos, que é um outro desafio, que é a questão da convergência. É preciso normatizar, então, também, professor, para que existam regras bem claras ali. Sem dúvida. A gente vê hoje, por exemplo, as chamadas, vamos chamar aqui de Big Techs, Facebook, Google, etc., as grandes empresas nesse sentido, que já foram chamadas, por todos esses problemas de fake news e outros que a gente tem visto no mundo todo, no Congresso americano, no Parlamento Europeu, com preocupações em relação a isso, e todos os desafios que temos no mundo para essas questões, em cima de questões de Estado e política. Então, nós temos Estados nacionais e grandes empresas transnacionais. Então, isso é muito difícil de regular. Os Estados nacionais, no caso, o nosso país, e aí nós estamos na TV da Assembleia Legislativa, que eu vou falar disso, sem dúvida tem que se articular, inclusive, de forma transnacional, porque o Estado Nacional acaba sendo limitado por uma relação muito rápida de fluxo de tecnologia e desenvolvimento. Então, a gente, os nossos parlamentares, os nossos, tem que, sem dúvida, se preocupar nessa regulamentação, mas não simplesmente para, no meu modo de ver, censurar ou coisa do gênero. ou desestimular o desenvolvimento. Mas, sim, para que a gente tenha espaço de regulamentação e saúde, desenvolvimento positivo dessas plataformas, principalmente saúde, educação, questões públicas importantes, até para a questão política, de democracia. Uma pausa no programa Centro de Inovação, mas, na volta, tem um assunto bem interessante que a gente vai abordar, que é a criação desses mundos paralelos. Até o Felipe vai comentar para a gente aqui, parece que tem lotes aí, empresas sendo criadas, uma construção no mundo virtual de uma empresa, demoraria muito tempo, de repente, no mundo virtual, esse tempo aí é muito acelerado, mas a gente vai falar isso no próximo bloco, continuando o papo aqui de realidade virtual e aumentada. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o programa Centro de Inovação, hoje recebendo aqui o Felipe Cunha e também o professor Márcio Vieira de Souza, falando aí dessas novas tecnologias da realidade aumentada. Felipe, no bloco anterior, a gente falou da criação desses mundos paralelos, inclusive parece que vocês estão criando um desses mundos dentro do metaverso para criar empresas, como se fosse mesmo ali um bairro, uma cidade, como é que funciona isso? Explica para a gente. Legal. Então, hoje, como é uma tecnologia nova, existem alguns mundos, mas na verdade, esses mundos que existem hoje, nem todos eles, ou quase nenhum, eles estão com todos os elementos necessários para que seja a realidade virtual. Então, a gente tem muitos dos jogos, a gente vê empresas como, grandes empresas nacionais, internacionais, que elas querem entrar na metaverso de alguma forma, porém, elas acabam tendo que botar as suas empresas em jogos, onde o público são só adolescentes e crianças. Então, na nossa empresa, a gente já trabalhava com essa questão de realidade virtual para o setor de construção, onde a gente oferece as ferramentas de negócio, onde o cliente consegue entrar, comprar piso, comprar móveis, dentro dessa tecnologia. Então, quando saiu essa nova visão do mundo, a gente desenvolveu, então, o primeiro, a gente está desenvolvendo o primeiro mundo brasileiro no metaverso, que se chama Bike Land, onde ali as empresas conseguem, com uma ferramenta plug and play, escolher o seu modelo de loja, botar os seus produtos, botar a sua logomarca, e com poucos cliques e com pouco investimento, elas já conseguem colocar a sua empresa dentro do metaverso. Então, o primeiro mundo virtual nacional é catarinense, então? Exatamente. Temos o primeiro mundo virtual já em implementação. Dentro desse mundo aí, a gente também, lógico, além de comércio, comercializar produtos, enfim, a gente tem a questão da educação também, não sei se essas escolas, universidades vão estar inseridas dentro desses mundos também, mas daí eu passo a pergunta para o professor Márcio, como é que essa realidade virtual aumentada, no bloco anterior, foi falado um pouquinho sobre a democratização, mas como é que pode ser utilizado em si, na educação, como uma ferramenta positiva, professor? Bom, sem dúvida, são plataformas, ferramentas a serem exploradas, mas também é importante a gente dizer que isso não é uma coisa nova, como o Felipe já falou, quer dizer, o que tem de novo nesse processo é essa dimensão, essa dinamização, e agora, nesse momento que a gente começou a viver, a massificação desse processo. O que eu quero dizer? Por exemplo, o pessoal mais antigo, mais velhinho, vai lembrar, por exemplo, do Second Life. Second Life é uma ferramenta, um jogo, que já tinha mundo virtual, o filme Avatar, que foi criado, ele já foi inspirado nessa questão dos avatares, que são agora já comuns, todo mundo já sabe que é um avatar, não só por causa do filme, mas simplesmente porque agora está cada vez mais massificado, se cria ali nas redes sociais, virtuais, tu cria o teu avatar, tem ferramentas, etc. Então, além dos jogos, por exemplo, já falando lá do Second Life, houve um movimento dentro do Second Life, lá nos anos 90, do século passado, depois dos anos 2000 e tal, e se cruzou o Sludo, é SL de Second Life e Moodle. Moodle é uma ferramenta, um ambiente virtual de aprendizagem livre e aberto, que é Creative Commons Open Access, ou seja, significa que ele não é pago, e que foi pedido e, de certa forma, reivindicado ao Second Life que liberasse várias das suas ferramentas para que o pessoal pudesse criar mundos virtuais. Então, já várias universidades, no Brasil mesmo, e redes e projetos, já há cerca de duas décadas, fizeram experiências criando campos digitais. Por exemplo, a UFSC aqui, fazer uma propaganda, o campus de Araranguá, um laboratório, ela criou, através do Sludo, que é essa ferramenta, o campus lá, o prédio do campus, e o pessoal entra dentro do Moodle e faz... Mas, claro, ele não é uma coisa massificada ainda, não era, mas é uma experiência de imersão em que você vai lá para dinamizar as aulas. O que a gente tem mais recentemente, só para terminar, é que, com a pandemia, isso que a gente está fazendo aqui, o streaming ao vivo, foi um grande avanço também na área da educação. A pandemia, Copo Cheio e Copo Fazio, acabou fazendo com que a gente acelerasse esse processo, inclusive, das plataformas, metaversos, tudo isso, foi acelerado esse processo a partir desses dois anos de pandemia, onde nós tivemos que ficar mais em casa e todos tiveram que, digamos, avançar nos ambientes virtuais de aprendizagem e nas plataformas para usar para a educação. Temos desafios e dificuldades, muitas, porque é a questão de acesso à tecnologia, a questão de desenvolvimento dessa inovação e da formação e preparação dos professores e dos estudantes, que muitos não estão preparados, não estão habituados, então tentam simplesmente adaptar a aula tradicional para o ambiente virtual, que não é a mesma coisa, então a gente tem que saber e tem que se preparar. Para o mundo do metaverso, eu diria que isso vai super ser mais valorizado ainda, esses desafios vão ser ampliados, mas também facilitados, por outro lado, como está o Felipe mostrando na plataforma que estão desenvolvendo, porque você vai poder ter mais coisas dinâmicas, coisas interessantes, gamificações, coisas que, na educação, podem atrair os jovens do que a gente chama os jovens que já nasceram nesse mundo digital. Então, às vezes, os professores ainda não nasceram nessa época, os nativos digitais já estão mais habituados com isso. Então, adaptar mais a esses mundos. Aí, só complementando, através da nossa tecnologia que a gente está criando também, o professor consegue, inclusive, teletransportar, por exemplo, se ele vai falar sobre Marte, ele consegue teletransportar todos os alunos para Marte ou para dentro de uma célula, então tudo isso é possível através da nossa tecnologia. A aula fica muito mais interessante e visualmente muito mais entendível, todos esses assuntos a serem abordados. Acredito que até no futuro, até agora para ambos, a questão de fronteiras também. hoje existe o curso presencial e existe o curso EAD, o curso à distância. Uma universidade nos Estados Unidos que ofereceu um curso dentro do metaverso, dentro do mundo virtual ali, e o aluno de maneira à distância, mas quase que presencial, ele vai estar dentro de sala de aula, de repente muda até a questão de diploma, cursos com viagem, hospedagem, ele pode ter um curso presencial à distância, seria isso mais ou menos, Felipe? Exato, exatamente. A sensação de estar lá, ela é muito próxima da realidade. Então, como o professor falou, a pandemia, muitas faculdades, universidades dos Estados Unidos, MIT, abriram cursos também aqui para brasileiros conseguirem acessar, e com o metaverso, isso vai se potencializar cada vez mais. E esse avatar que o professor falou, Felipe, a tendência é mudar esse perfil de game, de jogos, que hoje, pelo que a gente conhece do metaverso, ainda é a nossa versão boneco ali dentro da rede. E ficar uma coisa mais humana mesmo? A tendência é migrar para isso? Sim, nesse mês passado, no início do ano, na verdade, a empresa no qual a gente desenvolve essa tecnologia, ela comprou uma empresa chamada Ziva, que ela pega a tua foto e aí ela, com inteligência artificial, ela consegue fazer o teu avatar exatamente muito realista, assim, como tu é. Só que, obviamente, muitas pessoas vão querer mudar um pouquinho, vão querer ficar um pouquinho mais bonito, mas isso vai ser possível e o avatar vai ser cada vez mais próximo à realidade, se a pessoa quiser. Perfeito, professor. Pode falar. Só para complementar, essa questão também é um processo em transição. A gente já tem hoje o que são chamadas MOOCs, cursos massivos online, que já vêm sendo feitas muitas vezes na internet, na web, através do YouTube, das outras plataformas de vídeo, foram sendo criadas, o que a gente chama, grosso modo, de plataformas MOOCs, ou MOOCs, MOOCs, que seriam, MOOCs, que começaram a ser feitas por pessoas fora da universidade, fora da academia, vários cursos, muito interessantes. E, depois, as universidades, desde 2012, as grandes universidades do mundo, começaram a fazer consórcios e criar grandes plataformas para tentar entrar nesse mundo mistura híbrido também, acadêmico, criando cursos com certificação universitária e tentando viabilizar isso. Então, a gente tem hoje vários consórcios de universidades americanas, europeias e até brasileiras participando, em que esses cursos são feitos totalmente pela internet e já com certificação das universidades. Claro, a gente não tem tempo aqui para falar sobre isso, mas, assim, esse já é um caminho que está sendo andado e que vai ser trilhado mais um pouco, dado mais uns passos com os metaversos da IDAV. Perfeito. Professor, eu apresentei lá no início do programa você como um dos fundadores e coordenadores do projeto Educação Fora da Caixa. Conta para a gente um pouquinho do que esse projeto versa e como é que vocês discutem essa questão dessa nova tecnologia lá também. Então, esse evento é um evento que tem vários parceiros aqui de Santa Catarina, na verdade, é um grande projeto de extensão e de dois em dois anos a gente faz um encontro e ele tem publicações, tem reuniões paralelas, tem lançamento de publicações, etc. Mas é um evento internacional que teve a Cátia, faz parte, o Sebrae de Santa Catarina, também, desde o início, inclusive, ele começou totalmente presencial, fazendo, inclusive, esses encontros com pessoas. ele é dedicado aos professores das escolas públicas, principalmente, nosso público prioritário, totalmente gratuito, é um evento totalmente gratuito e a gente convida, tem parceiros da Europa, da UNED, da Universidade Aberta da Espanha, da Open Universe, também parceiro desde o primeiro evento com a gente e nós temos, além do nosso grupo de pesquisa, também o grupo Via, que é a outra coordenadora comigo nesse projeto, que é a professora Clarice Estefani, e a gente, para resumir a história do evento, ele tomou uma dimensão tal que, há quatro anos atrás, no evento já presencial que fizemos grande aqui no Centro-Sul, que é o maior centro de convenções aqui de Florianópolis, com mais de 2.500 participantes de todo o Brasil, com parceria do Sebrae Nacional, do evento do Sebrae Nacional também na área de educação, e então ele já tomou uma dimensão assim que saiu das nossas mãos, digamos assim, mas com a pandemia, o desafio agora, no meados do ano passado, 2021, com a pandemia, o evento foi de uma plataforma do streaming, foi desenvolvida em parceria com o Sebrae, essa plataforma, totalmente virtual, e para resumir, com palestrantes do mundo todo e tivemos mais de 5.700 participantes inscritos com certificação da UFSC e Sebrae para o evento de pessoas do Brasil e do exterior, com muitos palestrantes, mais de 50 palestrantes, panelistas, durante dois dias integrais. Para nós foi muito importante e também é um desenvolvimento de plataforma para a educação. Basicamente, tema sobre o impacto dessas inovações de tecnologias na educação. Esse é o tema principal. Ótimo. A gente está encerrando o programa, a gente tem aí 30 segundos, mas uma curiosidade que está durante todo o programa, eu quero perguntar para o Felipe a respeito desse mundo virtual que vocês estão criando, o primeiro mundo nacional que é catarinense, inclusive, é igual ao mundo real para comprar um lote, para montar a minha empresa, quanto mais exposta ali na cara do Gol, mais caro é para investir. É basicamente uma cópia do mundo real aí, Felipe? Sim, a gente tem locais que quando os usuários eles entram, eles entram em um local específico, então, obviamente, as empresas que estão naquela localidade, elas têm mais tráfego visual, então elas precisam investir menos em marketing. Então, sim, esses espaços são mais valorizados do que os espaços que estão mais afastados. em termos percentuais aí com a realidade, a gente coloca aí que nesse início que é muito próximo valores assim em termos percentuais? Por enquanto não, porque a gente ainda não tem o tráfego que a gente tem no mundo real, então, no primeiro momento os valores ainda são bem em conta, bem, mil, dois, cinco mil reais, mas logo quando se democratizar, os valores com certeza vão ser bem maiores. Então, quem chegar primeiro vai pegar terreno bom aí com preço bom também. Exatamente. Tá certo. Então, gostaria de agradecer muito a você, Felipe Cunha, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Professor Márcio, obrigado também pela participação no Programa Santo Inovação. Muito obrigado. Tá ok. A gente se vê em breve aí para a gente ampliar mais porque esse tema aí é bastante interessante, com certeza vai ter desdobramentos. E agora a gente vai ampliar um pouquinho esse tema, então, com uma análise do professor Jorge Dousan. Vamos acompanhar. Vou entrar no papo um tanto quanto filosófico aqui. Será que o que existe no mundo real ocupa o campo das ideias? Será que vivemos em um mundo totalmente real? Ou o mundo que vivemos está no campo das nossas ideias? Existe um exercício para isso que é muito legal. Comece a pensar, por exemplo, quando você adquire um carro. Parece que até então ninguém teria ele. Você se interessou por um novo carro, você foi e comprou. Ao sair na rua com ele parece que outros carros seminários já estavam lá ou começam a aparecer. Ou seja, o que você valorizou como ideia fez sentido no mundo real. Da mesma forma, as mulheres grávidas que quando se percebem grávidas começam a encontrar gravidez para tudo que é lado. É isso que eu estou tocando aqui. Existe uma relação muito importante e que toca uma premissa filosófica que é penso, logo existo. Eu costumo brincar com penso, logo existem. Se eu parar a pensar sobre uma coisa, parece que ela se materializa na minha frente. Parece que ela pelo menos organiza sentidos na minha frente. Por exemplo, pense em maçã. Logicamente, vem uma forma na sua cabeça de uma fruta. Pode ser vermelha, pode ser verde. Corte ela no meio, morda ela. Você é capaz de pensar e ter ideia sobre isso. Mas olha ao seu redor agora no mundo real. Você vai perceber, por exemplo, que cores como tons vermelhos ou os tons esverdeados da tua maçã verde começam a aparecer aí. Ou seja, muito do universo real passa a ter sentido a partir do momento que você idealizou. A partir do momento que você moveu dentro dos seus neurônios uma capacidade cognitiva de dar sentido às coisas. E é isso que talvez possa parecer. Aqui começa a ter algo muito importante no metaverso. Ele foi pensado para que cada um crie sua situação de maneira como seus repertórios permitem visualizá-los. Por isso, essa versão de uma suposta realidade virtual ainda vem impregnada de uma metalinguagem que ainda está em construção. ela não é uma versão mas sim uma metaversão. Vamos dando a ela direcionamentos que mais no futuro quem sabe tem uma maneira de funcionar melhor. Tudo nela ainda é muito inicial principalmente, por exemplo, as questões morais e éticas. Por mais que sendo ela a projeção de nossas ideias o que temos de moral e ético na gente precisa ser ali também considerado. O que devemos assumir é que esses ambientes imersivos se somam aos ambientes que já estamos imersos. não devem ser pensados como espaços sem leis ou sem ordem. É um jogo de relações sociais econômicas políticas indiferentes dos ambientes em que estamos imersos. A única garantia é ter educação e caráter para transitarmos nessas realidades. Lembre que o mundo real ou virtual induz em um pensar mas é o seu repertório as suas ideias que darão sentido a este mundo. Seja um desbravador acesse os mundos mas antes assuma uma questão ética e moral que faz da gente seres humanos. Obrigado professor Jorge e obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVA e em breve voltamos com mais um programa Santa Inovação. Até lá. Legenda Adriana Zanotto